As figuras mostram alguma das dimensões e metas em duas salas A e B, ambas retangulares. Eu tenho... olha só, essa é a parte 14. A parte 13 foi semana passada comigo, eu só falei de geometria. Deixa eu beber uma água aqui, né, falando pra caramba, tô resfriado. Eu só falei de geometria na aula passada, então assista a parte 13. Ah, como eu faço, cara, você procura a playlist PM São Paulo aqui, ó, e veja. Ou então tu pega o nome dessa aula, joga aqui na busca e bota a parte 13. Ao invés de 14, bota a parte 13. Que aí você vai ter acesso, tá? Agora vamos lá. As figuras mostram algumas das dimensões em metros de duas salas A e B, ambas retangulares. Sabendo que as duas salas têm o mesmo perímetro, olha que legal. As duas têm o mesmo perímetro. Então a diferença entre suas áreas, ele quer a diferença entre as áreas. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou ter que achar o perímetro da 1, do A. Como eles têm o mesmo perímetro, eu sei que o perímetro do A é igual ao perímetro do P. Tem gente que bota 2P, eu boto o perímetro, tá bom? Como é que eu faço para achar o perímetro do A? Galera, deixa isso anotado, ó. Vou botar aqui. Sempre, sempre, sempre ou toda vez, só toda vez, toda vez que você for encontrar o perímetro de um retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Beleza? Sempre ou só toda vez? Toda vez. Você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Então, o perímetro do A aqui vai ser duas vezes x mais 7. Mas, Renato, o perímetro não é a soma de todos os lados? É. Só que no retângulo faz desse jeito que é mais rápido. Agora, o perímetro do B vai ser duas vezes a soma das dimensões. x mais 1, perdão, mais x menos 3. Isso daí vai dar duas vezes. x mais x é 2x. 1 menos 3 é menos 2. Beleza? Duas vezes 2x menos 2. Agora, o que você vai ter que fazer aí, filhão? Você vai ter que igualar. Beleza? Eu vou abrir uma tela branca aqui, que aí fica melhor. Tá bom? Você vai ter que fazer o perímetro da A igual ao perímetro da B. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o perímetro da A? Duas vezes x mais 7 tem que ser igual a duas vezes 2x menos 2. Ok? Aí, o 2 aqui de um lado e do outro, vai embora. Então, nós ficamos com x mais 7 igual a 2x menos 2. Aí, o que tem x de um lado e o que não tem do outro, vai ficar x menos 2x igual a menos 2 com menos 7. Ok, ok. O 2x dá menos x igual a menos 9. Tá? Olha o inimigo aí. Ah, eu estava vendo aqui. Multiplica por menos 1. x igual a 9. Provavelmente, você já está vendo editado. Então, x igual a 9. Então, vai ficar menos x igual a menos 9. Beleza? Provavelmente, você está vendo editado para não ficar isso daí. Dei aquele corte. Mandou pedição, Renato? Mandei. Mandei pedição para não ficar errado. Então, vamos lá. x menos 2x. Se for bis 1, é igual a mim. x menos 2x é menos x igual a menos 9. Beleza? Então, x é igual a 9. Show? Agora sim. Trouxe para cá. x é 9. Aqui vai ficar 9 mais 1, que dá 10. E aqui vai ficar 9 menos 3, que dá 6. Essa área aqui vai ser 7 vezes 9. Quanto é 7 vezes 9? Porque a área é base vezes altura. 63. Essa área aqui vai ser 10 vezes 6. Quanto dá? 60. Como ele pediu a diferença entre essas áreas... Se liga. Como ele pediu a diferença entre essas áreas... O que eu vou fazer na diferença? Eu vou fazer 63 menos 60. Acabou. Então, quanto deu a diferença? 3 metros quadrados com o gabarito. Morreu, 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 morreu.